Glória a Deus, Igreja Santa Vos cidadãos, Vos cristãos Vem teus medos, ó Jesus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho Gostaria de, nesse vídeo, tratar sobre Três palavras distintas Uma das outras Mas que, no decorrer do tratamento Delas três na Sagrada Escritura Sempre existe muita confusão E eu quero fazer a distinção de uma para a outra Essas palavras são Transformação, Transfiguração e Transubstanciação As duas primeiras aparecem na Sagrada Escritura E a terceira, que é Transubstanciação Ela não aparece com esta terminologia Ela não tem essa palavra Ipsis litri na Sagrada Escritura Transubstanciação Mas aí é um conceito Que a Igreja chega a esse conceito Entende esse conceito E depois usa desta nomenclatura Transubstanciação A primeira é a transformação Eu vou definindo aqui Cada uma delas Transformação Também conhecido como Metamorfose Palavra grega Mudar de forma Transformar Transformação De um ser em outro De uma forma em outra Isso aconteceu No Evangelho de São João Capítulo 2 Versículo 9 Quando os servissais Pegaram a água E levaram ao mestre Sala Depois de Jesus ter mandado Encher as talhas Ali na boda de Canar E quando o mestre Sala Experimenta daquela água Aquela água já não era mais água E sim vinho Ou seja Transformação Mudou de forma A forma A matéria Água Se transformou Ou seja Palavra Que significa mudar De forma Ou seja A água Se transforma Em vinho Esta é a primeira palavra Transformação A segunda palavra É Transfiguração Quando Jesus Subiu ao monte E foi ali Transfigurado Ou seja A palavra Transfiguração É Ação De alterar Radicalmente O aspecto A aparência Sem deixar De ser O mesmo Esta palavra Se forma Do latim Trans Mais Mais figura Ou seja Mudar Radicalmente O aspecto A aparência Sem deixar De ser O mesmo Então na transfiguração De Jesus Mudou-se A aparência De Jesus Mas Mas ele continuou O mesmo Mudou-se A aparência Isso aconteceu Em Mateus 17 Versículo 2 Jesus Mudou A sua A aparência Mas ele Continuava sendo O mesmo Apenas a aparência Tinha mudado E a outra palavra Meus irmãos É a Transubstanciação Mudança De toda A substância Do pão E do vinho Em corpo e sangue Esta mudança Denominada Pela igreja Com Acerto E exatidão É Nomeada Transubstanciação Ou seja Na transubstanciação Muda-se A substância Mas a figura Continua a mesma Comparando As três Transformação Vou pegar aqui Esse piloto Na transformação O piloto Muda de forma E vira outra coisa Um apagador Na transfiguração Né Na transfiguração Esse piloto Continua Piloto Mas a figura A maneira É como se Eu Olhasse Né Para Esse piloto Aqui Eu olhasse Para ele Mas eu não Mesmo sendo Um piloto A aparência Dele não era De piloto Mas era de Apagador Ou seja É piloto Mas com um aspecto Diferenciado Foi o que aconteceu Com Jesus Na transfiguração Continuava Jesus Homem Mas com o aspecto Glorioso E na transubstanciação E na transubstanciação É algo Ainda mais extraordinário Porque acontece Acontece A mudança Da substância A aparência De piloto Mas a substância O interior Não é mais piloto Ou seja A aparência É de pão A aparência É de vinho Mas Na substância Na natureza Na essência Não é mais pão E não é mais vinho Isso você pode Entender Quando eu digo entender É o conceito Mas não o mistério Porque é por isso que na missa Quando o padre Termina A doxologia Ali a transubstanciação Aí o padre diz Eis o mistério Da fé Exatamente porque É o mistério É incompreensível Como Um pão Com aparência De pão Sabor De pão Não é mais pão Como é que Um vinho Com aparência De vinho Com sabor De vinho Não é mais vinho Porque Mudou-se A substância No mais íntimo Daquela matéria Mudou-se A substância Sem que os acidentes Tivessem sido retirados Ali continua A aparência De pão Sabor De pão Aparência De vinho Sabor De vinho Mas porém Não é mais Nem pão Nem vinho É corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Isso aconteceu Em Mateus 26 Versículo 26 Ao 28 Quando Jesus Na última ceia Transubstanciou O pão e o vinho Em seu corpo Seu sangue Sua alma E sua divindade O apóstolo Paulo Repete Em 1 Coríntios 11 23 e 25 Fazendo aquilo Que os apóstolos Lhe havia Ensinado Então meus amados irmãos São essas três Palavras A diferença A diferença De uma Para com a outra E eu espero Que eu tenha ajudado Você a compreender Transformação Muda De uma coisa Para outra Transfiguração Olha-se Para uma determinada Coisa Mas ela está Revestida De outra Aparência E transubstanciação Olha-se Para aquela Matéria Que tem a aparência De uma coisa Mas na verdade No miolo No centro Na substância É outra coisa Deus abençoe você Espero ter lhe ajudado Para você compreender Um pouco mais Dessa doutrina Sobre a transfigura A transubstanciação Do corpo E do sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Deus abençoe você Dá uma curtida no vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Compartilhe esse vídeo Vamos ajudar a evangelizar Vamos fazer esse apostolado Crescer Deus abençoe você Fica na próxima